Pra que dizer o que é evidente Se os nossos olhos se declaram repetidamente Silêncio não é um defeito, é o nosso jeito Tem casal que mostra muito mais que amar E a gente ama muito mais que mostra Me diz o que mais importa Não quero ter você pra fazer de tronféu Só quero ter você pra ter por ter Se o meu beijo no céu é um rolê no céu Precisa nem dizer só por dizer O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito O te amo mais bonito É o que não precisa ser dito